Adoro meu pagodão Um abraço, um abraço pra mim O grande, o grande, o grande, o grande O grande, o grande, o grande, o grande Banda abração especial Alex Fumiguinha Tamo junto, irmão Xaropim Ritmia Grande Recife Banda abração especial também pra ele César de Alagoinhas, tamo junto, meu irmão Chama o paredão, chama o dono do paredão aí Chama ele Aí, bebê Essa menina não é capaz de jogar checa no chão Essa menina não é capaz de jogar checa no chão Todo mundo vai, todo mundo vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai checa no chão Lá vai, lá vai, lá vai Chau, 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 chau Um abraço, Júnior, mundo do iPhone Tamo junto, irmão Alô, Vinícius Tamo junto, parceiro Academia Home Fitness Tamo junto Ha, ha, meu parceiro índio Beauty Hair O melhor Ha, ha, ha Tiago Lupas Tiago Lupas E Uribadas Tamo junto, hein Olha o swing Vem, uuuh Essa menina não é capaz de jogar checa no chão DJ Bateia Manda um abraço, meus amores, que eu amo de coração Meu fã clube oficial La Fúria La Suriette La Fúria Maceió Tamo junto, hein É agora Vá, 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 vá Oi, 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 oi Ha, ha, ha Uh Lá vai, lá vai, lá vai Joga lá no chão Joga lá no chão La Fúria Oficial La Suriette La Fúria de Maceió Tamo junto, hein Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti